Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal das oportunidades online. Questão do mercado crédito fazendo compras no mercado livre, como que funciona, como usar. Nesse vídeo eu vou falar para vocês em relação a esse assunto. Caso seja útil para você, depois deixe aquele like, compartilhe, se tiver dúvidas ou opinião aí nos comentários. Eu estava fazendo um teste agora há pouco aqui no meu celular e verifiquei que é necessário, primeiramente, você ter ali uma conta no mercado pago. Lá você vai verificar qual que é o seu crédito disponível, que o mercado pago está disponibilizando para você. E, por exemplo, o seguinte, eu estava vendo um item ali de R$ 899 no mercado livre. Eu fiz o mesmo login, é muito importante isso, fazer o mesmo login, mesma conta do mercado livre com o mercado pago. Até porque se você tiver um saldo no mercado pago, você pode estar utilizando ali na sua compra esse saldo e o restante você vai estar ali colocando no mercado crédito. E na situação ali desse produto, era R$ 899 que eu estava verificando, aí não aparecia a opção mercado crédito de nenhum jeito ali e tal. Não aparecia, eu falei, eu até saí do aplicativo, entrei novamente e continuava não aparecendo. Aí eu peguei um produto, como o meu crédito é de R$ 500, eu peguei um produto de R$ 269 e aí apareceu. Ou seja, valores acima do teu crédito não vai aparecer a opção. Então, é bom ficar atento a isso, não vai parcelar uma parte e colocar ali uma outra parte no cartão. Não, não tem como fazer isso. Você pode estar usando o saldo, mas ali mesmo como eu tinha um saldo de R$ 50, R$ 500 com mais R$ 50, R$ 550. Daí não ia cobrir ali o R$ 899. Então, sempre tem que ficar atento nessa questão. Se você quer comprar algo, tem que ser ali o valor para aparecer a opção mercado crédito, tem que ser o valor abaixo ali, o valor limite dos R$ 500, como era o meu caso. E daí não tem segredo galera, por exemplo aqui, eu já selecionei o produto e vai aparecer aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Aqui está aparecendo um saldo que eu tenho de R$ 50, para mim ativar bastava eu clicar ali do lado, já ativou. Aí, abaixo aqui, opção aqui, mercado crédito, parcele em até 12 vezes, vamos ver o que está dizendo ali. Boleto parcelado em até 12 vezes. Aí que temos que ficar atento galera, como eu estou utilizando aqui, coloquei a opção ali para utilizar os R$ 50, então de R$ 269 menos R$ 50, R$ 219. Aí, em uma vez, seria o pagamento para quando vencer o teu boleto, tem que verificar ali normalmente, acredito que seja, não sei se tem a possibilidade de escolher a data, mas possivelmente deve ser no começo do mês. Ali, somente para uma vez ele vai para R$ 238, eu acho que é uma taxa muito alta, um mês de R$ 219 para R$ 238, olha lá então em duas vezes, duas de R$ 124, então de R$ 219, que seria o meu saldo devedor, ele iria para R$ 249. Então vamos ver lá em 10 vezes, R$ 345 pessoal, 10 vezes, eu acho que é uma taxa bem alta, mas é aquela coisa, até eu recomendo isso, pelo menos na minha opinião, somente utilize isso se for algo bem necessário, se você realmente precisa disso, do que você está comprando, é bom fazer essa análise, porque senão você não jura muito alto, às vezes é melhor tentar dar uma segurada, aguardar um tempo para comprar o que você deseja, caso não consiga esperar, essa é apenas uma dica que eu estou passando aí, cada um tem que tentar saber aí da parte financeira de cada um. Então, mas vemos aí que a taxa de juros é bem alta aqui, no mercado crédito e você fazendo compras aí, tanto no mercado livre ou no QR Code, ou também em lojas, sites, que é totalmente possível, aqui eu estou mostrando basicamente, diretamente no mercado livre, que eles são ligados na verdade, é como se fosse tudo uma mesma empresa, mercado livre, mercado pago, mercado crédito. O mercado pago é um solucionador de pagamentos do mercado livre, é uma mesma empresa, é uma empresa argentina, mas basicamente é isso galera, não tem segredo, optando ali, boleto parcelado, aí você escolhe quantas vezes, e o pagamento, aí você vai acompanhando aqui diretamente no seu aplicativo ali do mercado pago, lá você pode optar lá para o boleto, ou também já, se você tiver saldo em conta, ele já debita meio que não, na verdade debita automaticamente ali na data que venceu o teu boleto, e não tem segredo. Basicamente é isso galera, se você gostou, se esse vídeo for útil, deixa aquele like e aquele abraço. Obrigado. Obrigado. Obrigado.